Muito bem, estamos de volta com essa edição especial do Brasil Urgente, véspera de Natal. E olha, você confere agora a segunda parte da visita do Rodrigo Salomão ao Centro Corsini aqui de Campinas. E tem ele vestido de Papai Noel. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos aqui com a Rita. A Rita é assistente social da casa, né Rita? E a gente está vendo imagens aí de um espaço frequentado por bebês. São crianças muito pequenininhas. Que bebês são esses? Em que condições esses bebês chegam aqui à casa de vocês? Então, esses bebês, assim, é bem interessante o histórico dos bebês pelo seguinte. Até mesmo quando a gente vai fazer o relatório para o juiz, para informar sobre a situação do bebê, como ele chega. A história é muito parecida. São crianças, filhos de mães, moradoras de rua, usuários de droga, de crack. Que, assim, nunca sabem dizer quem é o pai da criança, porque tem inúmeros parceiros. Normalmente essa criança, ela chega, assim, até com doenças sexualmente transmissíveis. Tem comprometimento. Acabamos de receber uma bebê que ela é muito nervosa. Provavelmente consequência de uso de droga severo na gestação. Ela está sofrendo uma crise de abstinência, né? A criança, ela já é violada o direito da criança no útero da mãe. Quando essa mãe, ela faz uso de álcool. Normalmente as crianças recém-nascidas que vêm para abrigo, elas têm abstinência, sim. Porque, como eu falei, o histórico deles são muito parecidos. Filhos, mães, filhos de mães, moradoras de rua, usuárias de droga, sem referência familiar. O nosso trabalho é muito difícil de localização de familiares. Porque, assim, elas não se importam com a criança, com o futuro da criança. Elas querem sair do hospital e continuar a vida que elas tinham antes. Usando droga. Usando droga. A droga é mais importante que aquela criança. Agora, nós estamos falando, Rita, e esse é um ponto muito importante desse nosso programa de hoje, são os filhos da droga. Os filhos do crack, os filhos da degradação social. Crianças que chegam aqui, como você já relatou, com crise de abstinência, porque no útero da mãe estavam viciadas no crack, estavam viciadas no álcool, viciadas na droga. Que consequências essas crianças, por mais que tenham um tratamento adequado, recebam todo o apoio, podem ter ao longo da vida? O que vocês já perceberam nesse caminhar? É difícil tirar isso da criança? A criança ainda enfrenta, em função desse consumo da droga, em função dessa consequência da droga, um problema grave no decorrer da vida? Veja bem, é um tratamento a longo prazo, tá? Normalmente, esses bebês, eles são adotados, eles vão automaticamente para a fila de adoção. Algumas mães abrem mão no próprio hospital da guarda dessa criança. Gente, nós estamos falando de crianças aqui, e eu estou querendo frisar esse assunto, porque é um negócio que eu tenho certeza, muita gente que está aí do outro lado não sabe. Tem criança que chegou aqui com sete dias, tinha acabado de receber a alta do hospital, hoje está com vinte dias. Tem crianças de três, quatro meses, crianças que já estão com nove meses, mas que vieram do leito hospitalar, que vieram direto da maternidade. Então, são crianças muito novas, né? Independente da situação da família no hospital, no caso da mãe, não ter referências de família, o nosso trabalho, mesmo assim, é de localizar um parente, um avô, uma avó. Dificilmente encontramos o pai, é muito raro conseguirmos saber quem é o pai dessa criança. Mas assim, a primeira opção sempre é o retorno dessa criança para a família. O que muitas vezes é difícil, porque assim, a pessoa que ela já está estruturada nas ruas, ela não tem referência de família. É uma pessoa que, de fato, já está morando na rua, e a rua é a casa dela. Muitas das vezes a gente vê o usuário na rua, Rita, recebendo apoio, e esse apoio acaba servindo para que ele use droga, que ele compre droga, que ele alimente o tráfico de drogas. E, na verdade, quem precisa de ajuda são essas crianças aqui, né? Exatamente, porque é o seguinte, nós não devemos, enquanto cidadãos, estruturar as pessoas em situação de rua. As pessoas, elas merecem dignidade para viver com dignidade mesmo. Então, essas pessoas precisam de trabalho, precisam de ajuda para superar o uso da droga. E, no entanto, elas são ajudadas com alimento, com água, com roupa, na própria rua, e ali mesmo elas fazem filhos. Não, assim, é difícil até a questão da natalidade, o controle da natalidade. Eu sei que as igrejas ajudam muito. Já vi diversas vezes a igreja ajudando.